Eu gosto desse shot na ladeira, que lá de cima meu amor embala E quando toca a banda da ladeira, no chameiro destrozo a gente enrola E fica agarradinho, descendo no cheiro, no camote coladinho No cheiro, no beijo, na boca pequena, no cheiro, rasco o leigo coladinho E tome lixeiro, é dela que eu gosto e faz a vida mais bonita O mundo fica colorido e tudo bem Deixa em paz o coração, que a cabeça, que sempre sabe decidir Vá de leve com a razão, às vezes o melhor destino É uma grande surpresa Rio corre seu leito, tal qual a vida tem seu rumo Cheia de mistérios e novidades é vida Cai o sol, cai a chuva e a gente cai tudo Na nossa ladeira Na nossa ladeira A pessoa adelaideio, tal qual a vida tem seu rumo compreendo não tem seu rumo Desce o shot na ladeira Que lá de cima meu amor empala E quando toca a banda da ladeira No chamego gostoso a gente bola E fica agarradinho Dançando no cheiro Com dó de coladinho No cheiro, no beijo Na boca pequena No cheiro, rasguego coladinho Tome de cheiro É dela que eu gosto E faz a vida mais bonita O mundo fica colorido E tudo bem Deixe em paz O coração Que a cabeça Nem sempre sabe decidir Vá de leve Com a razão Às vezes o melhor destino É uma grande surpresa E o corre seu leito Tal qual a vida tem seu rumo Cheia de mistérios E dúvidades é vida Cai o sol Cai a chuva E a gente dançando Na nossa ladeira Na nossa ladeira Pisно é noite Cabe 85'9'11'11'11'11'11'12'10'11'11'12'11'12'1'11'11'12'11'11'12'11'11'11'11'12'10'6'51'1'11'11'15'11'22'12'11'21'13'99'12'12'17'11'13'x'12'11'19'11'11'11'12'12'21'13'19'11'13'19'12'12'15'13'12'17'16'11'12'1'24'16'08'11'15'12'14'12'13' larger'23'13'13'1'23'1'0'16'13'25'13'13'20'13'CA'11'11'brand The Obrigado.